Daqui pra frente 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 Vai ser tudo diferente O tempo esquenta e de repente tudo faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Apaga a luz e ponha a lei na fogueira Me dê um beijo pra escutar meu coração Vê se me entende, pega fogo o meu desejo Na lua cheia de São Jorge, São Dragão Daqui pra frente Vai ser tudo diferente O tempo esquenta e de repente tudo faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Apaga a luz e ponha a lei na fogueira Me dê um beijo pra escutar meu coração Vê se me entende, pega fogo o meu desejo Na lua cheia de São Jorge, São Dragão Na lua cheia de São Jorge, São Dragão Na lua cheia de São Jorge, São Dragão ...